Saudações Leonidas, vamos falar de Sporting Clube de Portugal, vamos falar de mercado de transferências, sim, porque apesar de estarmos no modo férias, pontualmente vamos sempre regressando para falar de Sporting Clube de Portugal. O tema urge e por isso vamos falar de Vladen Kovácevic, guarda-redes bósnio de 26 anos, ele que representa ainda o Rakau da Polónia, o guarda-redes então bósnio de 26 anos, será reforço do Sporting Clube de Portugal. Já vamos a isso porque agora é roda-vinheta, vamos falar do perfil, sobre o porquê de Vladen Kovácevic, highlights e falar um bocadinho do perfil do guarda-redes que será reforço do Sporting Clube de Portugal. Roda-vinheta, o meu nome é o Cruzes. Vamos falar de Vladen Kovácevic, ele que será então jogador do Sporting Clube de Portugal. O guardião bósnio deverá passar pelos habituais exames médicos durante os próximos dias. A expectativa é que durante a próxima semana tenhamos novidades e é oficializado então depois como reforço do Sporting Clube de Portugal. Vou destacar ainda que os créditos têm de ser dados, o projeto de bola na rede e o Sporting Tático foram os primeiros a poder ratificar esta informação de forma pública, depois informação repercutida por toda a imprensa desportiva e todos os portais que existem e por isso dar quem trouxe a informação à tona de Vladen Kovácevic como reforço do Sporting Clube de Portugal, que podemos aqui ratificar. Vamos então falar de Vladen Kovácevic. Passo a passar então também o respectivo vídeo para começarmos a explicar este atleta que interessa ao Sporting Clube de Portugal e que será então, como eu disse, reforço do próprio Sporting. Vladen Kovácevic então 1,92m de altura, prefavorito o direito. Este vídeo também, a descrição dele estará a correr na descrição porque vamos colocar aqui os highlights também de Vladen Kovácevic também para toda a gente que ainda não viu e não teve oportunidade de ver nenhum vídeo com Vladen Kovácevic. Vamos então a alguns lances ao perfil do guarda-redes de 26 anos. Já vemos aqui com algumas defesas do guardião bósnio. É um guarda-redes extremamente ágil, apesar do seu 1,92m. Reflexos apuradíssimos. É, como se costuma dizer na gíria, um gato dentro dos postos. Vemos aqui Vladen Kovácevic com algumas estiradas de qualidade com remates de longe. Este ano, por exemplo, na Liga Polaca fez 29 partidas. Esteve 5 vezes eleito na equipa da semana da mesma competição. Ora então, aqui Vladen Kovácevic a assumir um papel de destaque dentro da formação polaca. Foi eleito inclusive dois vezes guarda-redes do ano, guarda-redes da temporada da Polónia por lá. Vladen Kovácevic então é um nome já consolidado dentro do próprio futebol polaco. O Racko, para quem não sabe, foi campeão polaco na temporada anterior, não nesta. E é um ponto também a falar. Mas entretanto, no perfil dele não podemos falar sobre a falta de futebol internacional. Sabemos que é uma das dúvidas que vão gerar no universo leonino. É que o jogador bósnio tem também dupla nacional de Sérvia. E isto vai ser importante para o contexto e passamos aqui a explicar. Eu fui falar com alguém que cobra a seleção da Bósnia e Herzegovina. Sobre o porquê de Vladen Kovácevic, um guarda-redes muito falado e assediado por inúmeros emblemas. E muito falado também por quem gosta de fazer o seu scouting. Porquê que estava na lista, inclusive, de defender o Sporting. Porquê que não tem futebol internacional? Ora então, o problema todo envolve a federação do país. E Vladen, o guarda-redes, começou a ser chamado algumas vezes, chegou a ser convocado algumas vezes à seleção da Bósnia e Herzegovina. Mas acabou por nunca ter alguma oportunidade. E o guarda-redes, que agora será a guarda-redes do Sporting, ficou então desapontado. E terá pedido algumas explicações à federação e ao treinador do porquê de não ter uma oportunidade. A federação e o treinador da época recusaram esse pedido e essa explicação e colocaram a mesma pressão do lado do atleta. Depois Vladen responde, ao recusar uma convocatória seguinte, Vladen Kovácev decidiu não se apresentar na seleção da Bósnia. E isto foi um problema que se estendeu e durou alguns meses, chegando a essa dupla nacionalidade e à Sérvia. Porquê? Porque a Sérvia depois abordaria Vladen para trocar de seleção, mas a FIFA acabaria por se intermeter e acabar por recusar o pedido. Ficando então o guarda-redes sem futebol internacional e sem clima total para representar a Bósnia. Não precisamos estar a falar dos conflitos nos países de leste para saber que isto gerou uma grande antipatia, não só dentro da federação e muitos anticorpos, não só problemas com o treinador e com gente da federação da Bósnia, mas também com uma antipatia gigantesca nos próprios adeptos da seleção Bósnia. E então Vladen Kovácev deixou de ser um nome por lá e tende a que nunca mais vir mesmo um nome. E ainda há uma esperança do lado do Sérvia que, felizmente, Vladen poderá dar o seu contributo futuro. E esperemos que sim, porque é um guarda-redes com muito nível. É um guarda-redes agressivo e bastante confiante nas saídas, como começamos a ver agora. Tem evoluído também o seu jogo de pés, convém aqui também destacá-lo. Toca em média 34 defesas na bola por partida, para termos uma correlação. A ADAC é um guarda-redes que tem essas apetências, toca apenas 30. Uma porcentagem de 67% dos rematos defendidos e, sem dúvida, um dos grandes nomes deste RACO. É especialista também na defesa de grandes habilidades, algo que já se tem visto por aqui e já se tem falado muito. É um guarda-redes completo. É assim que podemos definir Vladen Kovácevic, mas também um guarda-redes que ainda tem margem de progressão. Ele nota-se que, acompanhando um pouquinho do Vladen Kovácevic, precisava de aumentar e de solidificar o seu patamar competitivo para poder continuar naturalmente a sua margem de progressão. Porque ele tem muitos capítulos de guarda-redes completo. A saída de bola, o um para um. Sente-se muito confortável, por exemplo, com o passo, 77% de precisão no campeonato polaco. Confortável não só no passo curto, como também no passo longo. Vemos aqui, por exemplo, um bom exemplo de Vladen, também com a reposição de bola longa, com a mão. Algo que vamos ver também, algumas vezes nestes vídeos, a velocidade e a tranquilidade com que o faz ao remessar a repor a bola em jogo. É um guarda-redes que, além do seu metro e noventa, salta muito bem. E é extremamente convicto e corajoso na hora de ser dispostos. Não é guarda-redes para ficar no meio do caminho, como se costuma dizer. O Vladen Kovácevic tem qualidade para dar e vender nesse capítulo, nesse departamento. Aqui é um lance extremamente... que permite aqui um contra-ataque extremamente perigoso. E vemos Vladen com essa tranquilidade, tanto no passo curto, como no passo longo, quanto mesmo com as mãos. Vladen Kovácevic consegue ser, então, uma solução de saída de bola para a sua equipa. Algo que também poderá ser importante neste esquema de Ruben Amorim e neste esquema deste Sporting Clube Portugal. Destacar mesmo sobre a saída dos postos. Vladen, pelo menos no campeonato de segunda, só faz score. É 100% de sucesso. Venceu todos os duelos que, quando foi chamado a sair dos postos, 100%, lembrando que aqui é uma estatística de só faz score que não podemos ratificar em mais lado nenhum. Mas fica aqui a estatística, pelo menos só faz score 100% de eficácia de Vladen nesta temporada, no campeonato polaco. Vladen Kovácevic com 100% segundo o flash score. Essa mesma convicção e coragem também o tornou um atleta acima da média nos duelos 1 para 1, principalmente nas saídas de baliza. É um guarda-redes que é muitíssimo corajoso. Tem um posicionamento agressivo. E Vladen Kovácevic é muito disso. Aquela aura de ter confiança nele próprio e aquela aura de não disputar os duelos até ao fim. Costuma-se dizer que um jogador que não leva desaforos para casa, para os jogadores mais emocionais, Vladen Kovácevic é isso, como um guarda-redes. É essa a expressão do guarda-redes, de Vladen Kovácevic. É muito seguro de si. É um guarda-redes que tem muita confiança e que também gosta de emanar essa aura, emanar essa confiança. E será com esses atributos que poderá elevar o seu jogo. Precisa muito, obviamente, desse crescimento mais solidificado, sem dúvida nenhuma, e terá essa oportunidade no Sporting. Já foi, como sabem, certamente, porque já esteve a correr também, uma alegada transferência para o Benfica, que só não se confirmou por detalhes. O jogador até chegou a dar uma declaração que esteve com as malas feitas, mesmo à imprensa, e Vladen Kovácevic, então, será jogador do Sporting Clube Portugal. O Sporting começa a planear este mercado de forma antecipada, de forma assertiva, sem muito barulho, porque o nome da Vladen Kovácevic aparece do nada para muitos adeptos do Sporting Clube Portugal, ou para a grande parte do público em geral. Vladen Kovácevic aparece vindo do nada, sem a pressão mediática de novelas nem imprensa, e deverá, nos próximos dias, ter o acordo selado com o Sporting. Destacar que o Sporting deverá protagonizar uma transferência de cerca de 5 milhões de euros, e que o Futebol Clube Sarajevo, da Bósnia, deverá ficar com 15% desse montante, acordo que o emblema Bósnia teve, ou então com a formação polaca, a quando da sua transferência para o futebol polaco. O Sporting é demonstrar-se irrapidez, e a certividade no mercado de transferências, com uma preparação já feita, e uma celeridade também, em resolver os dossiês. Depois da despedida de Ada, depois do Sporting poder ter aqui alguns problemas na posição, o Sporting rapidamente encontra a solução, Vladen Kovácevic será reforço do Sporting, e é um guarda-redes que me empolga bastante. Porquê? Passando-vos a explicar, e por exemplo, aqui veem lances com a seleção Sub-21, creio que na altura, lances contra a formação da, contra a congênere alemã de Sub-21, então com o Vladen Kovácevic, já está, sempre foi um guarda-redes apontado, e essas questões que levantámos no início foram parte do problema, quando eu digo parte do problema é que existem outros e vários envolvendo a Federação Bósnia, mas que não iremos entrar neles. agradecer ao ADEP de Bósnia que também nos facultou esta informação e nos conseguiu explicar este contexto para trazer-vos de forma mais geral aqui no Defender o Sporting, porque é estranho que realmente o guarda-redes, com esta margem de progressão, com esta carreira e já apontada a diversos clubes, então estar longe, então digamos assim, longe dos holofotes mediáticos do futebol internacional. Mas rapidamente, também podemos falar aqui, vamos continuar a passar alguns lances, este vídeo do GM10 está também na descrição, podem consultar os vídeos por lá, e certamente ficarão agradados, porque é um excelente trabalho, nomeadamente deste, por isso deixá-lo aqui. O Vladen quer deixar também esta nota, já foi associado a inúmeros clubes europeus, por exemplo, Turquia, creio que Galatasaray e Fenerbahce, antes da contratação de Dominic Livakovic, sondaram, ou pelo menos foi na imprensa, tentaram atacar este guarda-redes para as suas fileiras, também já se falou de futebol inglês, de futebol italiano, então o Vladen já foi prontamente associado a muitos outros campeonatos e a muita gente, mas gostaria de dizer que isto é um guarda-redes que vai encaixar muito bem no Sporting. Estando totalmente adaptado, obviamente fazendo sempre este exercício de que não é meia dúzia de algo de highlights e uma observação de adepto que bastarão para ter o Vladen, para ratificar que o Vladen é um guarda-redes de qualidade e que vai ter muito sucesso no Sporting, mas trazer aqui o perfil, mais num campo de geral, como sempre o fazemos, obviamente com alguma análise da nossa parte daquilo que nós achamos do guarda-redes, iremos falá-lo também brevemente, porque fica aqui, e iremos deixar também nos postos da comunidade mais alguns textinhos sobre o Vladen Kovácevic, que ficou mais fáceis do que em vídeo, brevemente também o iremos fazer, para os membros e também para o público em geral, iremos disponibilizar primeiro para os membros e depois libertaremos então para o público em geral aqui no Defender o Sporting, mas temos segurança, é um nome que traz segurança, é um nome que eu gosto muito, não estivesse Vladen Kovácevic na lista do Defender o Sporting, é um nome que eu gosto muito, um nome que já nos tinha deixado ficado na retina, nos Jogos do GAC ou com o Sporting Clube Portugal, muito por conta dessa confiança que emanou, principalmente no jogo de Alvalade, e gostaria de destacar exatamente isso, que Vladen Kovácevic, pelo menos vai ser um guarda-redes completo no Sporting, e muito forte, desde que dê-se passagem, em dois departamentos que têm sido muito críticos nos adeptos do Sporting. Saída dos postos e bola aérea, dois departamentos cruciais no Sporting Clube Portugal, e que tão criticados têm sido, então Vladen Kovácevic parece ser a solução para eles. E acrescentar que depois deste vídeo também rapidamente iremos colocar, colocar então aqui um comparativo, já iremos colocar aqui um comparativo de guarda-redes, pelos mapas de calor, que dizem muito e explicam muito dessa agressividade, dessa coragem para sair dos postos do guarda-redes bósnico, que será do Sporting Clube Portugal. Fica aqui, então, este mapa de calor, e vocês dizem, Hugo, não vejo nada de mais, é o mapa de calor de Franco Israel, guarda-redes do Sporting Clube Portugal, o guarda-redes uruguaio, que deverá, que está em recuperação, e esperemos que corra o mais rápido possível para poder estar apto para a temporada do Sporting. O segundo, que é este agora, que vocês estão a ver, pertence a António Ada. Vocês veem aqui mais saídas dos postos, a jogar um bocadinho mais alto, de forma mais alta. Então, António Ada, ele que foi o guarda-redes do Sporting, não só esta temporada, como nas anteriores, e, obviamente, esta, apesar da lesão e de tudo, foi o guarda-redes que jogou mais vezes no Sporting, e agora, passando para o de Vladankovácevic. Vê-se aqui que o miolo preencheu, que há mais saídas, e é muito por conta dessas saídas, e da confiança nessas mesmas saídas, que Vladankovácevic é um guarda-redes que se sente confortável nessas mesmas saídas. E agora, passando a dizer que este mapa de calor no Sporting tende a ficar ainda maior, mais alargado. Porquê? Porque o Sporting joga de uma forma um bocadinho mais alta que a formação do RAC ou grande parte dos jogos, e, por isso, tende a aumentar este mapa de calor na próxima temporada. Eu gostaria de lançar um desafio para quem está a ver agora, só agora, as primeiras impressões com que vocês ficam do guarda-redes Bosnio, também do que já viram, certamente, e buscaram aqui por toda a internet, ou a imprensa desportiva, ou de onde vocês tiraram as informações, as primeiras informações de Vladankovácevic, mas dizer-vos que, então, na comunidade, durante a próxima semana, teremos, então, isto para trazer de Vladankovácevic, e mais dados, mais de alguns dados interessantes que já achámos de Vladankovácevic, e vamos fazer um textinho com todos eles, disponibilizado para membros, e depois, então, para todos vocês na comunidade de YouTube. Por hoje é tudo a nível de Vladankovácevic, mas eu queria a vossa opinião nos comentários, para começar a saber como é que será recebido Vladankovácevic, se sentem confortáveis com o nome ou não. Eu sei que, provavelmente, não estará dos sonhos de muita gente, não era um nome apontado aos sonhos de muita gente, mas confesso que, no meu, não sendo a prioridade número um de guarda-redes, que depois a gente divulga mais à frente, Vladankovácevic estava muito bem colocado, e acho que o Sporting fica brilhantemente servido na posição com o guarda-redes, que nos dará segurança, a tranquilidade e qualidade necessária. Por hoje é tudo, não sem antes deixar um último recado, aí no link, nesses links que estão aí nos comentários, e também na descrição deste vídeo, tem aí um linkzinho que é de um grupo, do Inside Sporting, mandaram um grande abraço para o Inside, ligue diretamente no Twitter, para o X, como vocês preferirem, e ele cria um grupo de comunidade do Sporting, que é o Bantz, e para quem não sabe o que é o Bantz, basicamente é um grupo do WhatsApp, do Telegram, gigantesco de Sporting Clube Portugal, mas que vocês não têm que demonstrar publicamente o vosso número, e etc, podem criar lá o vosso perfil, fica só uma aplicação, as notificações não são tão chatas, e por isso quem quiser, convido-vos, até porque o Inside gosta de andar por lá, também a falar de Sporting, a falar de outras coisas de Sporting, a falar também não só de rumores, como de possíveis saídas, como não sei o que, quem quiser bater mercado de transferências, e Sporting 23-24, 24-25, futsal, Euro 24 com os jogadores do Sporting, é só o Inácio para jogar na seleção, mas outros poderão aparecer, deixamos isso para o vosso critério, quem quiser, por favor, link na descrição, um abraço para o Inside, e para todos por lá, e já sabem, brevemente também, Zeno Devast. estará aqui neste quadro, da análise rápida, aos reforços, do Sporting Clube Portugal. Por hoje é tudo, um abraço a todos vocês, e já sabem, Viva o Sporting, e é verdade, último recado, deixa lá que no vídeo, não custa nada, se inscreve o canal, estamos aqui, a falar dele, o grande Sporting Clube Portugal. e até mais nada, e aí, Tchau, tchau.